Inacreditável, olha só esse acidente em menos de duas horas depois do outro acidente no mesmo trecho, que fica a três quilômetros à frente. Esse outro acidente foi no quilômetro 460 da mesma rodovia, a BR-116, um carro de passeio da cidade de Cunha, em São Paulo, transitava sentido a Engenheiro Caldas e ao se aproximar de uma curva, a princípio em que o condutor teria perdido o controle da direção do veículo, saiu fora da pista, subiu em um barranco, voltou para o asfalto capotando. O motorista teve ferimentos e passa bem. A Polícia Rodoviária Federal e funcionários da Eco Rio Minas estiveram no local do acidente.